Mamãe tem 70 anos, olha, ela bota mais de um, é só um sempre, só exagerada, já lançaram o sabor novo disso aqui, olha, esse negócio faz sucesso, viu? Tanto é que já tem três sabores, é pra colagem, não. Era branco, era de limão, esse é tangerina. Esse é de limão? Esse é tangerina. O Lucas, ela começa a tomar remédio, ela não toma todo. Ela reclama que o Lucas... Eu também, ela que vem me dar. Ela acaba com o negócio dele, aí fica brilhando, é, Lucas? Isso aqui é ótimo, pra colagem, pra pele ficar fiche, sabe a pele ficar, olha, mamãe tem 70 anos, Ela tá tomando isso aqui faz um ano, por isso que eu divulgo, entendeu? Tá aí um negócio que funciona, de verdade, olha, zero açúcar, zero gordura, zero glúten, sua pele parece que fez um botoquezinho, né? Será que é bom? Prova isso aí. É. Isso é bom, bom, bom mesmo. Tá aí um negócio que faz sucesso? Ei, bença. Um negócio de pai. Um casamento de um amigo nosso. Casamento de quem? A gente vem depois de amanhã. Beijo. Não falei, não. Você só veio me avisar na última hora, né? A senhora não foi convidada, mãe. Não, 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 não. Ei, ei, você não vai, não. Quando é que você vai? O casamento. E quem? De os amigos nossos. Aí, não vem hoje, não, não, não. Segunda. Segunda. A porra não vinha ficar me escando, velho. Ela fica um... Ei. Você não foi convidada. Ei. Você não foi convidada. Beijo, viu? Até segunda Até segunda